A proposição. Quando o indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de infarto do miocárdio aumenta em 40%. Portanto, pode ser corretamente escrita na forma P ou Q, implica R, em que P, Q e R sejam proposições convenientemente escolhidas. Esse quando é uma condicional. Então, podia ser C, podia ser caso, podia ser como, podia ser quando. Então, isso é uma condicional. E o símbolo da condicional é uma setinha, só de ida. Uma setinha para a direita. Então, quando um indivíduo consome álcool ou tabaco em excesso ao longo da vida, a probabilidade de infarto do miocárdio aumenta. Então, este item está certo. A gente pode representar na forma de uma condicional, se consome álcool ou tabaco, então a probabilidade aumenta. Então, item certo. Aquela setinha representa a condicional. E aquele outro símbolo, que parece um acento circunflexo viradinho para cima, é a disjunção. É o ou. A etú. A eú. A eú. Legenda por Sônia Ruberti